Salve, meus lindos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu sou o João CHZ, criador de conteúdo de moda, aqui no TikTok, no Instagram, em todas as redes sociais, né? Deixa eu colocar aqui pra trocar uma ideia com vocês, porque hoje nós estamos indo para um evento da... Dois eventos, né? Que eu vou levar vocês, como vocês viram aí no título. A gente vai pro evento da Bau, é o primeiro evento da noite, que vai rolar no Bom Retiro. E depois, pra um evento da New Balance, que é em celebração ao Grey Day, né? Que são os dias de celebração da grande cor cinza dos New Balance, que basicamente é a grande marca registrada da marca New Balance. Como sempre, eu vou levar vocês comigo, né? Se você não me conhece, fica o convite pra você me conhecer nas outras redes sociais. Sempre tem um conteúdo muito maneiro. O que mais que eu tenho pra falar agora? Acho que, por enquanto, é isso. Essa é a intro do vídeo. Agora, bora pro primeiro evento, que é o evento da Bau, que vai rolar lá no Bom Retiro. E depois a gente vai direto pra Art Walk, pro evento da New Balance, certo? Já já eu mostro o look completo pra vocês, mas é óbvio que eu tô trajado, assim, numa paleta pra combinar com o principal evento da noite, que é o da New Balance, pra gente tirar umas fotos bem legais pra postar no Insta. Afinal, eu comprei agora uma câmera nova. Eu comprei essa belezinha aqui, a Canon G7X Mark III, tá? Que é uma câmera incrível, incrível, mas principalmente pra tirar foto. Então, eu não sei se eu falei em outro vídeo, mas ela eu vou usar principalmente pra fotografias, né? Ela não é tão focada em vídeo. Eu, particularmente, não gosto tanto dos vídeos da Canon. Eu prefiro o que eu consigo fazer com a DJI e prefiro o que eu consigo fazer com a minha Sony ZV1, ZV-E10 também, pros Reels e etc. Mas, ela é maravilhosa pra fotos, que é uma parada que eu tô tentando tirar mais agora, pra postar no Instagram e tudo mais. Então, eu acabei comprando ela. Mais um investimento aí pra qualidade das fotografias no canal. E é isso. Agora, sem mais delongas, vamos meter marcha e colar no evento da BAU. Deixa eu arrumar o cabelinho, né? Tá grande já, já tá na hora do CHZ cortar. Se eu arrumar o horário pra amanhã, eu levo vocês comigo pra cortar ele. Bora! E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.